Oi, aqui é a Jaque e essa é a nossa segunda live da contagem regressiva pra minissérie que vai te levar pra Europa com o intercâmbio mais barato do mundo. Sair do Brasil com contrato de trabalho, alimentação, hospedagem e ainda receber uma bolsa em euros. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live, gente. A Letícia já entrou. Então, gente, faltam três dias pra começar a minissérie, mas Jaque, o que é essa minissérie que tu tanto fala? Estamos em contagem regressiva. Três dias, gente, então é sábado às 18 horas, o episódio 1 da minissérie e lá vocês vão descobrir tudo como funciona esse intercâmbio e descobrir como a Letícia, que a gente vai conversar hoje, foi pra Alemanha ser au pair. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live. Como é que vai funcionar a minissérie, gente? Vai ter acesso à minissérie, vai receber o acesso dos três episódios, que eles são intensivos e gratuitos, quem estiver inscrito em algum dos grupos do WhatsApp. Já que não tô em nenhum dos grupos, cheguei agora, caí de paraquedas, não sei nem o que é au pair, como é que eu faço. Gente, depois da live, vai lá e clica no link da Bill, aí vocês vão colocar o e-mail de vocês e aí vai liberar, então, pra vocês entrarem em algum dos grupos do WhatsApp. Gente, é só aguardar lá, porque tudo que vocês precisam saber vai estar lá no grupo do WhatsApp. E, gente, é um grupo fechado, tá? Então, não é aqueles grupos que tu entra que tem três mil conversas quando tu acorda, oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Não! Tá lá, vocês vão só receber avisos importantes sobre a minissérie e sobre a próxima turma da mentoria, gente. Já temos data, certo? Mas se tu quer tentar te inscrever na turma 14, primeiro eu preciso olhar a minissérie. Por quê? Porque a minissérie é um preparatório, tá? Que eu faço, então, pra vocês poderem se inscrever na mentoria, porque, gente, não tem como entrar na mentoria sem saber o que é au pair, sem saber quais são os requisitos, como funciona o programa, quais são os critérios, certo? Então, antes de entrar, gente, se se inscrever sem olhar, eu vou cancelar a inscrição, ok? Se vocês querem tentar entrar na turma 14, tem que olhar, então, os três episódios da minissérie. O episódio 1 vai começar sábado às 18 horas, combinado? Certo? O que a Poli escreveu aqui em cima? Faz uma live comigo, Jaque. Um beijo, Poli. Faço sim, só combinar. Tem que fazer uma lista ali de espera de live com cerejinha. Gente, sempre que eu posso, né, eu tento chamar cerejinhas pra fazer live. Então, hoje é a segunda live de cerejinhas dessa temporada da turma 14. Ó, a Letícia já tá à espera ali. Certo, gente? Então, assim, ó, contagem regressiva pra minissérie. Faltam três dias, certo? Eu sei que vocês têm muitas perguntas e muitas dúvidas. E, com certeza, a minissérie com os três episódios vai ajudar muito vocês nessa jornada até a Europa. E uma dica, né, já que a gente falta um três dias pra minissérie, é sábado, gente. Chamem os pais pra assistir. Por quê? Porque os meus pais que tiveram duas filhas au pair vão dar uma entrevista, certo? Então, vai ajudar muito, né, os pais de vocês, por exemplo, né, que têm medo. Mas isso não é perigoso? Eu não vou ser sequestrada, gente? Então, a gente vai começar a entender como funciona o intercâmbio de au pair. E não tem nada melhor, gente, do que eles assistirem a minissérie que ela foi feita, gente. Especialmente pra vocês conseguirem entender como funciona, certo? Porque eu sei que quando a gente começa a descobrir esse intercâmbio de au pair, o mundo de au pair, é muita informação e a gente começa a contar, né, pros nossos pais, pros nossos amigos. Não tem na Espanha. Tiago, é ilegal. Aqui eu falo apenas, gente, já começando aqui, tá? Todo dia eu falo isso, todo dia alguém vem lá e fala. Tem na Inglaterra, tem na Espanha, tem na Ilha, não tem, gente, tá? Tá fixado no feed a tabela com os 11 países. E aqui eu falo apenas de países seguros, com visto e processo de au pair pra brasileiras na Europa. Eu não falo de assunto legal. Combinado, gente? Tem país a rodo pra escolher. São 11 países, então não falta opção aí pra vocês escolherem. Combinado? Então, gente, cadê as cerejinhas aí da live? Eu sei que as cerejinhas sempre gostam de acompanhar. Eu adoro acompanhar as cerejinhas, né? Eu sei que vocês também. Adri, eu não tenho o valor da mentoria ainda, tá? Tô definindo. Toda turma tem um valor diferente. Eu não sei o valor da turma ainda. Mas eu vou dar o valor, gente, tudo que vocês precisam saber. Quem quer tentar entrar na turma 14 vai estar no episódio 3 da minissérie. Então vocês precisam olhar a minissérie pra conseguir entrar na turma. Yasmin, da turma 9. Um beijo, Yasmin. A Loli, diretamente da Bélgica. Viu? Cerejinha na Bélgica temos. Certo? Quero saber o valor da mentoria. Gente, não quero saber da mentoria agora, gente. Por favor, esqueçam um pouquinho a mentoria, certo? E foquem na minissérie. Tudo que vocês precisam saber tá na minissérie, certo? Eu só vou abrir as vagas da mentoria depois que acabar a minissérie. E a minissérie é um preparatório, então, é pra poder se inscrever na mentoria. Cerejinha na área. Cervejinha da turma 13. Adoro quando o corretor arruma. Cervejinha tá valendo. Tá valendo também. Turma 12. Nath, um beijo. A Tati, turma 9. Gente, ó, tá cheio de cerejinha na área aí, né? Certo? Combinaram? Dei os meus avisos aqui, então, pra vocês. É, faltam três dias pra minissérie, gente. Coloca lá. Sábado, 18 horas, vai ter a estreia do episódio 1, certo? Então, tem que tá nos grupos do WhatsApp pra receber, então, lá. O acesso exclusivo, então, da minissérie. Certo? Gente, ó, Letícia, turma 1 ou 2, nem lembra mais. Gente, ó, cerejinhas das turmas, ó, lá iniciais. E vai fazer, acho que em agosto desse ano, a gente vai fazer três anos já de mentoria. A gente tá indo pra turma 14. E a Europa tá ficando pequena pra tanta cerejinha aí. Certo? Vou chamar, então, a Letícia pra gente conversar com a Letícia diretamente da Alemanha. Deixa eu ver como é que eu acho ela aqui. Letícia. Letícia, você está por aí? Oi! E aí? Tu me escuta e me vê bem? Consigo. Tá um pouquinho baixo, mas consigo te ouvir bem. Ah, que bom. Tô pertinho aqui, mas tá sem microfone. Com medo, com vergonha. Gente, assim, ó, eu não sei quantas lives eu já fiz na vida, mas toda vez que eu faço live, eu fico com frio na barriga. Gente, antes da gente começar, só pra avisar aqui vocês, eu vou desativar os comentários, porque senão a gente fica ali uma, né? E se vocês tiverem perguntas, dá pra deixar as perguntas na caixinha que tem aqui embaixo. Vocês deixem, façam a pergunta de vocês ali, que a gente vai tentar, então, conversar e responder as dúvidas de vocês. Certo? Deixa eu aqui. Desativar comentários. Pronto. Letícia, bem-vinda à live. Muito feliz em conversar contigo. Vamos começar, então, do início, né, gente? Assim, ó, pra quem ainda não viu, tá rolando, tá no ar ainda, takeover da Letícia lá nos stories, né? Então, lá ela mostrou, pra quem ainda não viu, depois da live, corre lá pra olhar. Ela mostrou a rotina dela, um pouquinho como é que foi o processo, teve, né, tudo ali que ela mostrou. Então, vamos pra começar a live, então. Então, te apresenta, fala um pouquinho de ti, quem é que tu é, de onde é que tu é, no Brasil, quantos anos tu tem, conta a tua história. Bom, eu tenho 24 anos, eu sou de São Paulo, mas é uma cidade chamada Ribeirão Pires, é no ABC de São Paulo, ali, uma hora perto do centro de São Paulo. Bom, eu sou formada em comércio exterior, eu fiz, na verdade, duas faculdades, uma de gestão comercial e uma de comércio exterior. Eu já trabalhava na área de vendas e aí, quando meus pais souberam que eu queria fazer au pair, eles falaram, o quê? Eu falei, como assim? Você já trabalha na sua área, mais ou menos, né? E pra que que você vai cuidar de criança? A princípio foi o que eles pensaram. E engraçado que foi exatamente o que você indicou no início da live que eu fiz com eles. Eu falei, ó, senta aqui, vamos ver o vídeo pra vocês entenderem. E a princípio, sempre foi meu sonho fazer um intercâmbio. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos, eu já falava que eu queria viajar, queria morar fora, principalmente que eu queria viajar à Europa. Olha, que engraçado. E graças a Deus eu tô realizando esse sonho hoje. E eu comecei o alemão, na verdade, quando eu comecei minha faculdade de comércio exterior, eu já tinha um inglês, já conseguia me comunicar bem no inglês. E aí eu falei, bom, já que eu vou nessa área, então preciso aprender uma nova língua. Foi que eu decidi o alemão. Por quê? Aqui na Alemanha, tanto no Brasil mesmo, a gente tem essa percepção de que as empresas alemãs, elas investem um pouco mais no funcionário. É o que eu sinto, não tenho certeza. Mas as empresas alemãs, todo mundo que eu conheço que trabalha numa empresa alemã, eles conseguem viajar pela empresa. E, assim, o contato em outros países é melhor. Então, foi por isso que eu decidi isso na Alemanha, para conseguir depois futuramente trabalhar numa empresa alemã e ter possibilidades aí de negócios, viajar entre os países, que vai ser meu sonho de futuro de empresa, assim, profissional. E aí foi que eu decidi, então, começar a estudar alemão. Eu estudei dois anos no Brasil e, infelizmente, o professor não conseguiu continuar dando aula de alemão, então tive que parar. E aí eu estava no último ano da faculdade e eu pensei, ok, o que eu vou fazer? Vai se formar e aí, né? E aí, tá, vou sossegar, vou descansar? Não, vou correr atrás do meu au pair. Na verdade, eu tinha várias opções de intercâmbio, então eu escrevi as minhas opções. Tem a opção de cruzeiro, várias coisas, mas só que o au pair foi o que me chamou mais atenção, por ser mais palpável, mais de fácil acesso, e também pela estabilidade, né? Que é um ano que eu vou ficar aqui estudando e aperfeiçoando a língua. Então, foi... Eu decidi isso, acho que foi em novembro ou foi em dezembro. E de 2019... Não, 2020, desculpa. Foi em dezembro de 2020, que foi um pouquinho final da pandemia e tudo até, né? Porque um adendo sobre a minha vida, que eu até comentei nos stories, é que eu tinha fechado o intercâmbio para Londres em 2020 e que, infelizmente, eu fechei por agência e que, infelizmente, essa agência faliu e eu perdi até com um dinheirinho bom porque a agência faliu e eu não consigo dinheiro de volta. Então, a parte mais legal aí do intercâmbio do au pair na Europa é isso também. Você não precisa de uma agência para você conseguir fazer seu intercâmbio. Não depende disso. E foi um ponto super positivo, assim, que eu escolhi. Gente, isso que a Letícia está falando, vocês não têm ideia da quantidade de gente que vem falar comigo. Principalmente, ali foi até um pouco antes da pandemia, né? Teve muita agência de intercâmbio que fechou, faliu, sei lá, né? E deixou um monte de clientes na mão, né? Que perderam dinheiro e perderam o intercâmbio, né? Então, não conseguiu fazer o intercâmbio e também ficou sem o dinheiro. Gente, tem até hoje rolando briga judicial por causa disso aí, né? Então, realmente, essa parte da agência, principalmente essas agências de intercâmbio, que a gente, quando fala em intercâmbio, a primeira coisa que a gente pensa, né? É em agência. E eu, assim como muita gente também, já foi em agência, já fez um orçamento. E, gente, são orçamentos, assim, caríssimos, né? 20 mil, 50 mil, 80 mil reais para ficar alguns meses ali, né? Então, é realmente, assim, bem complicado essa questão, assim, da agência, não só pelo valor, mas também pela questão de segurança, né? Porque tu vai deixar o intercâmbio, né? O teu intercâmbio na mão deles e aí acontece o que acontece com muita gente, né? E, principalmente, 2019, 2020, 2021, rolou muito isso, gente. Então, cuidado aí, dica, cuidado com agências. É, é engraçado que a gente fecha com uma agência achando que vai ser mais tranquilo, que vai ser tudo mais fácil de organizar, porque antes de eu fechar com a agência, na época, eu conversei direto com a escola, porque tinha uma brasileira que trabalhava lá, e eu falei, não, vou fechar, então, com a agência, porque é mais fácil em questão de documentação. Mas, não, gente, tudo bem mais fácil se você fazer diretamente no consulado. Depois que a gente tem o processo, entende o processo, a gente vê que é bem mais fácil fazer direto. Vai no consulado, resolve que tá tudo certo. Enfim, e, infelizmente, então, já tinha acontecido... Eu chamo de golpe, porque, infelizmente, eu não consegui o dinheiro de volta. E aí apareceu o perfil da AuPair na Europa, junto com a minha vontade de fazer o AuPair. Tu já conhecia o AuPair, então, quando tu descobriu o meu perfil? Na realidade, eu sabia que existia nos Estados Unidos. Não sabia que existia na Alemanha, na Europa. Como a maioria, né, gente? Assim, tem muita gente também falar comigo, né? E que descobre, principalmente, meninas que já passaram dos 26 anos, ou, né, tão perto da idade limite. Nossa, eu não sabia que tinha pra Europa, e que não precisa de agência, e que não precisa de carteira de motorista, e que não precisa ter fluência, e que não precisa trabalhar, sei lá, 45, 60 horas, né? Então, tem muita gente, assim, que realmente ainda não conhece o AuPair na Europa, né? Então, com certeza, é uma oportunidade, né? Assim, é um intercâmbio muito diferente dos Estados Unidos, né? Pros Estados Unidos, inclusive, eu nem considero o AuPair mesmo, porque ele nasceu na França, ele é da França desde 1969, que foi assinado o Acordo de AuPair, né? E essas regras todas que eu falei aqui pra vocês, não é do AuPair, é da agência. A agência que coloca essas regras, né? Então, como lá obriga a agência, eles colocam as regras, mas não existe essa regra. Se tu for no consulado tirar, tu vai seguir as regras do programa, né? Que não precisa ter carteira de motorista, não precisa ter as 200 horas comprovadas com criança, né? Um monte de regras que as agências colocam. Então, gente, esquece a agência. Não precisa. É, então... Inclusive, como eu só conhecia o AuPair nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar no Instagram AuPair. Vários perfis de AuPair. E aí foi o seu que apareceu, AuPair na Europa. Eu falei, o quê? AuPair na Europa? Como assim? E aí me surgiu, assim, uma luz, porque era o que eu mais queria, realmente, ir pra Alemanha. Porque eu já tinha estudado alemão. E aí juntou o AuPair, que é uma facilidade de intercâmbio. E aí eu falei, nossa, é isso, então. E aí foi. E aí eu deixei... Desculpa, pode falar. Não, não. Então, a pergunta... Primeira, gente, eu tenho anotadinho aqui o meu roteirinho que eu tenho pra fazer. Primeira pergunta respondida, porque a Alemanha, na verdade, a Alemanha já estava escolhida antes mesmo de tu começar a mentoria, né? Sim, sim. Já estava decidido. Até eu me entender por gente, em cinco anos de idade, eu já sabia que eu queria ir pra Alemanha. Muito legal, muito legal. E aí eu fechei, então, a mentoria no dia 6 de fevereiro. Que foi... Eu lembro, assim, que foi um dia... A semana, como você fala, a semana de preparação, né? Que você vai fazendo as lives matinais, que eu acordava às seis e pouca da manhã pra ficar ouvindo você falar. Acordava. E mandava perguntas também, nas lives, tudo direitinho. Depois, você foi postando os vídeos, né? Pra gente acompanhando. E aí foi que eu sentei com meus pais pra mostrar pra eles por que que eu ia mudar. Não é que eu vou mudar de profissão. Continuo na área de comércio exterior, né? Vou aperfeiçoar minha língua do alemão. E aí, trabalhando como a pé, né? Cuidando de criança. Mas futuramente, nada me impede de eu conseguir depois um trabalho na minha área. Na verdade, vai ajudar eu achar um trabalho na minha área. Porque eu vou ter mais uma língua, né? Tipo, eu já vou ser fluente já no alemão e no inglês. Então, ótimo. Muito bom. Muito bom. É, gente. Assim, ó. Pra quem tá começando agora, né? Dúvida clássica. Ah, Jacque, mas, né? Qual é o país? Eu quero... Tem como ficar depois na Europa? Sim, gente. França e Alemanha, a maioria das meninas que vêm ficam, né? Mas a gente precisa pensar, sim, que o AuPair, ele é um intercâmbio. E, assim, a ideia do intercâmbio é a gente ficar um ano e voltar. Então, não é também todo mundo, e não é obrigatório, não é assim, ah, eu não fiquei na Europa, deu errado. Gente, muita gente, o objetivo é voltar pro Brasil com idioma, com experiência internacional, colocar no currículo. Sem dúvida, né? Tu vai sair na frente de muita gente. Então, muita gente tem, assim, aquela ideia, ah, eu vou voltar pro Brasil porque deu errado. Não, gente, o máximo, o dar errado é tu voltar pro Brasil com essa bagagem toda, né? Então, o AuPair em si, só o intercâmbio, te traz muita coisa, né? Então, e é um dos únicos intercâmbios que a gente tem essa oportunidade, realmente, de poder vir sem a fluência. A gente vem pra aprender e pra praticar o idioma, né? Porque se a gente vem pra trabalhar ou pra estudar, minha filha tem que ter fluência, né? Ninguém vai te contratar ali se tu não tem fluência, ninguém vai, tu não vai conseguir ir pra uma universidade se tu não tem fluência. Então, o AuPair dá realmente essa oportunidade de a gente vir pra aprender o idioma, né? E aí, a partir disso, sai o limite, né? Inclusive, eu lembro uma coisa que você disse pra gente, né? Na live. O AuPair é uma escada. Então, é só um processo. Depois, quando você terminar, você vê o que você vai querer fazer. Se eu voltar pro Brasil, não tem problema, sabe? É um processo. E eu tenho certeza que as portas vão estar sempre abertas pra mim e até melhor, né? Quando eu voltar pro Brasil. Se eu voltar pro Brasil. Ainda não sei. Gente, e muita gente também vem com planos, né? Ah, depois do AuPair, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar na área, eu quero fazer uma formação. Gente, vocês vão mudar cinco vezes de ideia e de planos durante o intercâmbio. Escreve o que eu tô falando. É verdade. Porque muita coisa acontece em um ano, né? Então, sem dúvida nenhuma, portas vão se abrir pra várias opções aí. É uma oportunidade, sim. Muito bom. E vou falar um pouquinho do meu processo, né? Da mentoria. E aí vai entender, assim, também, de todo durante o meu processo da mentoria, eu fiz tranquila. Eu fui fazendo passo a passo. Fechei a mentoria no dia 6 de fevereiro e embarquei na turma 8. Isso, na turma 8. E cheguei na Alemanha dia 8 de janeiro, ou seja, um ano depois. Nossa, muito bom. Isso. Eu tive, assim, muito tempo pra conseguir me programar e fazer as coisas bem organizadinhas, que é o que eu mais gosto. Se a gente fazer, inclusive, isso é uma dica pra cerejinhas. A gente fazer todo o nosso processo com calma, organizado, a gente vai conseguir tudo que a gente precisa, né? E eu fechei a mentoria um ano antes, já sabendo que eu só poderia embarcar em janeiro por conta da faculdade. Então, eu fui fazendo tudo bem calmo. quando eu fechei a mentoria, eu comecei a tirar foto com meus primos. Eu sou filha única, não tenho irmão. Então, eu comecei a tirar foto com meus primos e já vai, todo mundo fala, nossa, a Letícia tá tão carinhosa com os primos, deve estar acontecendo. E eu não tinha contado ainda pra minha família e tudo, só pros meus pais, só pra mais próximos. E aí, eu tava mais próxima, assim, com meus primos querendo tirar foto. Falei, nada, não, é só uma fotinha. e aí, em maio ou em junho, eu comecei a montar os textos do meu perfil, né, mandei aí, inclusive, foi uma das 50 cerejinhas primeiras a pagar, então, eu já ganhei a análise completa do perfil. Então, você analisou, deu o selo de cerejinha, tudo bonitinho, e comecei a mandar mensagem a partir de final de julho, mais ou menos, acredito, lá por fim de julho. Então, tu ficou ativa mesmo pra começar a conversar com as famílias em julho, junho? Em julho, a partir de julho. Julho. Isso, que eu fiquei, como eu tinha bastante tempo, eu fiquei quase um mês pra escrever os textos. bem tranquila, porque eu queria, assim, da melhor forma, né, se a gente tiver com tempo, a gente vai escrever do jeitinho perfeito. É, e com certeza, gente, essa parte da dedicação de montar o perfil, que é o currículo da Opera, né, a gente vai ver o resultado lá na frente, né, se a gente tem esse tempo pra se dedicar, depois lá na frente a gente começa a ver o resultado, né, então, com certeza, ter esse tempo é muito bom. Sim, e a questão do certificado do A1, do alemão, eu tirei ele em maio, ou seja, muito tempo antes de viajar, então, não tem problema. Eu fiquei com medo de esquecer algumas coisas do alemão, porque já fazia quase dois anos que eu não tinha estudado quase nada de alemão, então, já falei, vou fazer a prova, fiz o aluno, que hoje é o Goethe, né, que é o que é válido hoje, então, foi ótimo, porque quando eu fui viajar, foi esse mesmo solicitado, então, tudo tranquilo, e mostrei ele, passou tudo certo. Deixa eu ver mais aqui. E aí, gente, mandei a minha família, eu encontrei ela no dia 13 de setembro. Antes disso, eu tinha conversado com 12 famílias, consegui videochamadas com 12 famílias, eu fiquei tranquila na videochamada, porque eu já tinha o inglês, então, era mais fácil. É claro que sempre rola ansiedade, porque você está colando no outro idioma, você não vai saber se você vai conseguir entender a pessoa, mas, né, eu acho que eles falavam devagar, mas eu conseguia, a gente conseguia se comunicar. Claro, gente, isso é uma coisa muito importante, porque eu sempre falo, né, ah, Jack, mas precisa ter inglês? Não, não precisa ter inglês, tu precisa saber conseguir se comunicar, e a gente consegue fazer um roteirinho, ler perguntas, ensaiar uma apresentação. Agora, quem tem inglês, minha filha, se joga, vai e faz as chamadas e ó, não, mas é claro que eu tinha meu roteirinho, sempre começava me apresentando, né, bonitinho, mostrava, pra encher linguiça, mostrava minha casa, mostrava meus cachorros, mostrava todo mundo que dava, né, pra não deixar eles falarem, tipo, mas assim, graças a Deus deu tudo certo, inclusive, quatro famílias quiseram fechar comigo, mandar algum contrato, só que assim, eu nunca sentia que ainda era aquela família, sabe? Tem que ter cuidado com o feeling, é claro, mas pra mim, eu falo, nossa, eu não tô sentindo um feeling com nenhuma, aqui tá acontecendo, né? Olha só. E até mandar uma mensagem pra você, olha, já que sua família parece ser boa, mas ainda não sei se é essa, segue teu coração, se não é o que você espera. Vai, vai. E aí chegou, chegou a família certa. Essa família, na realidade, eles já tinham mandado uma mensagem pra mim antes, eles que entraram em contato comigo, mas eu já tinha quase fechado com uma, que inclusive é na cidade aqui do lado, em Heidelberg, só que eu não, o que aconteceu? Essa família de agora, eu não tinha me interessado muito por conta da cidade, era uma cidade com 13 mil habitantes, e eu falei, poxa, será que é isso que eu quero? Eu queria uma cidade mais central, pra ficar, porque ajuda, né, no intercâmbio. E aí, a princípio, eu não respondi eles. Só que depois, a mãe foi e mandou mensagem de novo, falando se eu já tinha encontrado uma família, que ela ainda estava com interesse em mim. E a outra família de Heidelberg, eu passei, e eu falei, ok, vamos dar uma chance. E aí foi que eu respondi ela, e depois a gente começou a conversar, e ela mandava mensagem assim, detalhando tanto sobre os filhos, contando o que eles gostavam de fazer, eu falei, nossa, que top, né? Já gostei dela de início. É muito bonito assim, quando ela detalha sobre os filhos. Enfim, e aí a gente marcou uma videochamada, conversei com eles, e aí eles ofereceram várias coisas interessantes. A princípio, eu fiquei com o pé atrás, porque quando o santo é demais assim, a gente confia, né? Eles já tinham uma oferta que era brasileira, inclusive, e aí eu conversei com ela, e ela me esclareceu todas as dúvidas, e foi ótimo, porque aí a gente fechou. Aí tu sentiu confiança. Com certeza. E foi assim, na videochamada, terminei a videochamada, eu falei assim, olha, eu adorei vocês, se vocês quiserem, a gente já fecha, na primeira videochamada. Olha aí. Fui bem cara de pau, assim, porque eu já tinha gostado muito deles, eu queria fechar logo, e já tava, isso foi, eu comecei a mandar em julho, isso já era setembro, já tava, sabe, cheio de um monte de mensagem, tudo, e foi o momento certo, graças a Deus. Fechei com eles, e tô aqui. Muito bom, muito bom. Gente, essa parte realmente, né, porque assim, eu, sobre a cidade, né, gente, eu coloco terror dentro da mentoria, por causa das Dorf's, né, tu e as vacas, tu e as vacas, Dorf não, Dorf não. Só que assim, claro, tem cerejinhas, por exemplo, em Dorf's, Dorf's, gente, são vilas pequenas, com, geralmente tem menos de 10 mil habitantes, tá, é óbvio que tem cidades, Dorf's, com 400 habitantes, 800 habitantes. Gente, é assim, no meio do nada mesmo, isolado, né, mas que nem a Lê falou no Takeover, nos Stories, dentro da mentoria, a gente tem o post fixo lá do grupo de embarque, né, onde a gente faz as análises também da cidade, né, então às vezes, poxa, é uma família boa, ela mora numa Dorf, às vezes, mas a Dorf é bem localizada, tem uma estação de trem, fica perto de uma outra cidade, e a família, né, te dá um monte de benefícios. E aí, a gente analisa se vê se vale a pena ou não, né, então, não é aquela coisa assim, não posso ir em Dorf, não, gente, existem cerejinhas em Dorf, mas no caso da Lê, não é uma Dorf, né, até porque tem mais de 10 mil habitantes e também tem tudo para ter um intercâmbio legal, saudável, né, então, gente, é muito importante, muito importante, essa parte de analisar a cidade, né, porque vocês não têm ideia da quantidade de gente que vem sem nem colocar a cidade no mapa, não sabe nem para onde está vindo, né, e faz toda a diferença, né, a gente analisar a cidade, ver o que tem na cidade, se realmente vale a pena ou não, e aí para ver se vale a pena dar um match com a família ou não, sem dúvida nenhuma, muito bom. Inclusive, um dos meus maiores critérios para escolher uma família era isso, a cidade, a idade das crianças, embora eu queria crianças um pouquinho mais velhas, hoje eu cuido de três crianças, um menino de sete, uma menina de quase seis, esse mês ela faz seis, e um bebê de um ano e meio, então, assim, eu não estava procurando tão pequenos, mas a família pareceu ser tão boa, a cidade, por mais que seja pequena, tem mercado perto, tem academia, e a estação de trem é seis minutos daqui de pé, então, bem pertinho, eu consigo ir para vários lugares de trem, que é de fácil acesso, então, eu, ok, esse critério não precisa, na questão da idade das crianças, então, eu vou aceitar a família, e eles me aceitaram também, eu sou muito grata por isso, que é uma família maravilhosa. É, e gente, agora, a partir do dia 1º de maio, se eu não me engano, vai estar valendo o ticket da Alemanha toda de 49 euros, gente, assim, vai ser o luxo das auperas na Alemanha, e aí, pois aí, ela é bem posicionada ali, bem localizada, vai poder usar o ticket esse para conhecer a Alemanha inteira, né, se ela tem uma estação de trem ali, gente, partiu, né, fim de semana não está nem em casa. Muito bom. Passar uma tardezinha em Frankfurt, passar depois um domingozinho em Munique, é assim. Exatamente, gente, olha, esse ticket aí vai prometer, estou louca para sair esse ticket, maravilhoso. Muito bom. Muito legal. Conta um pouquinho, deixa eu ver assim, daqui das minhas perguntinhas, o que que eu tenho. Tá, aí tu fechou com a família, né, acho que foi aí que a gente parou na questão do... Como é que foi a questão do consulado? O teu consulado era o consulado de São Paulo. Como é que foi no consulado? Foi tranquilo? Teve entrevista? Demorou muito para o visto sair? A família mandou o contrato no dia 21 de setembro, que a gente tinha fechado e tudo, e aí eu marquei o consulado para o dia 5 de outubro, porque era a data mais próxima e tudo, e eu também estava esperando, agora eu não me recordo, eu estava esperando algum outro documento chegar. Ah, acho que era a confirmação do... Ah, era algum documento que a família precisava confirmar para mim. Ah, o seguro, o seguro saúde. O seguro. Isso, eles precisavam mandar para mim, então no dia 5 de outubro eu fui no consulado, eu fui com a cópia do contrato, mas porque a família já paga uma agência, então quando tem uma agência assim, a gente não precisa do contrato original. Então, já só fui com a cópia, mas é a questão da família, não é nossa. É, gente, assim, essa parte é super comum, por exemplo, quando a gente fala em agência, só para esclarecer, uma coisa é a agência do Brasil, que a gente pega aquelas fortunas, existem agências que fazem o intercâmbio de au pair, outra coisa é a agência aqui na Europa, na Alemanha, por exemplo, existe uma regra aqui na Alemanha que não se pode cobrar da au pair, as agências aqui não podem cobrar da au pair. Então, é outra coisa, é um serviço, na verdade, mais para a família, né? Que é aquela família, por exemplo, assim, que não quer passar trabalho para juntar as burocracias, os contratos, os seguros, as coisas assim, e contrata a agência para fazer essa parte burocrática mesmo, né? Da papelada. Só isso. Não tem nada a ver com o processo do au pair para a au pair, isso não muda. Isso. Aí eu fui no consulado, então, no dia 5 de outubro, levei as documentações, tudo certinho, foi bem tranquilo. A mulher só perguntou quantas crianças que eu ia cuidar, acho que, o que mais? O sobrenome da família, eu não lembrava, mas aí eu falei, ah, desculpa, eu não lembro. Aí tentei falar alguma coisa, acho que é isso mesmo. E aí, depois disso, uma semana depois, o meu passaporte chegou. Então foi bem rápido. Uma semana depois. Nossa, muito rápido. Claro, gente, a média, a média assim, é duas semanas, né? Tenho visto que em um, dois dias sai, mas uma semana é realmente muito rápido, muito tranquilo. Não sei se é porque é mais fácil, né? Pode ser que seja por isso. Muito bom. Bom, gente. E aí saiu o visto, tu já tinha comprado a passagem? Não, mas eu estava esperando chegar o visto para conseguir comprar a passagem. Isso. e aí tu embarcou? Quando? Eu fui e comprei, cheguei, foi sair no dia 4 e cheguei no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Isso. Eu passei já o Natal e o Ano Novo chorando, meus pais chorando, porque, né, não ia mais me ver e tudo mais. Despedida, gente. Despedida de despedida. Sim, todo mundo. E como é que foi a viagem, assim? Foi tranquila? Qual foi a companhia aérea que tu foi? Foi pela TAP. Pela TAP. Isso. Então, tu fez a imigração em Lisboa. Isso. Então, é engraçado, porque, assim, não tive uma imigração. Peguei uma fila, o cara só abriu meu passaporte, tá bom, pode ir embora. Só foi isso. Eu achei estranho. Não tem mais nada, porque todo mundo fala aqui, coloca numa salinha, faz um monte de coisa. Tá. E o resto? Fiquei esperando. Gente, e esse é o normal, tá? o normal é, pode acontecer, tá? com o visto de Alperde, fazer alguma pergunta, ou, sei lá, eu sempre indico aquela coisa, né? Quando tu vai embarcar, sempre leva uma pastinha com os documentos que tu usou pro processo, contrato, seguro, coisa assim, se precisar. Mas, gente, eu acho que nunca ninguém até hoje precisou, tá? A pastinha todo mundo leva, ninguém usou até hoje. É. Mas o normal é que nem aconteceu com a notícia. Simplesmente, tu mostra ali o visto, o cara vai ver o visto, é, e, é isso, pode passar. Tranquilo. E aí, eu fiquei, acho que, umas duas, umas duas horas esperando, aí eu peguei um voo depois pra Frankfurt. Chegando lá, o pai já estava me esperando, então, foi só questão mesmo de esperar pegar a minha mala que estava despachada, e, enquanto isso, eu ia conversando com ele porque no aeroporto tinha Wi-Fi, então, era mais fácil de, da comunicação. E aí, quando eu saí, ele já estava meio que de frente, pra saída, com um buquê de flores. Ah! Achei muito bonitinho. Que bonitinho. Que legal. Que amor. A família inteira não estava porque estava a mãe e as crianças em casa, e só o pai foi me buscar no aeroporto, mas aí, quando eu cheguei, tinha muffins, tinha cartinhas, desenhos pra mim, coisa mais linda. Ai, gente, a gente viu no takeover a coisa mais amada ali que tu mostrou, né? Muito legal, muito legal. E como é que foi a adaptação com as crianças, assim, logo que tu chegou, elas se adaptaram? Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer uma curiosidade. Tu tem três idades diferentes, bem diferentes, né? Um bebezinho, e depois, assim, uma escadinha, assim. Na tua opinião, da tua experiência até agora, o que que tu prefere? Tu prefere cuidar, assim, de criança menorzinha ou as das maiores? Eu prefiro as maiores. As maiores? Interessante. Porque as maiores é mais fácil, às vezes, de comunicar, de conversar, de brincar, porque eu brinco o dia inteiro com os maiores. O bebê, ele é muito grudado com a mãe, então, às vezes, é um pouquinho mais difícil dele se adaptar comigo, na verdade, né? Eu tento fazer de tudo. Tento brincar com ele, faço cosquinhas e tudo mais. Só que, é bebê, realmente, é um pouquinho mais demorado a adaptação, né? Mas as crianças... Essa adaptação, a gente realmente, né? A gente precisa se adaptar com as crianças, né? Mas elas também precisam se adaptar com a gente, né? E, às vezes, para os menorzinhos, é realmente um pouco mais demorado, mais difícil, né? Sim, mas ainda bem que os pais, eles são muito conscientes disso, então, eles entendem que o bebê nem sempre quer ficar comigo, porque, realmente, né? Ele quer os pais, não adianta. Mas aí, eu tento repor, assim, com os maiorzinhos, né? Brinco bastante com eles, tento fazer bastante atividades de desenho, pintar, desenhar, várias coisas de arte, para, né? Eles gostam também, eles amam desenhar, tem vários lápis de cores aqui, brinquedos. Então, a gente aproveita, assim, aí, engraçado, o menino, ele é todo assim, né? Tipo, sou adulto já, que ele tem sete anos, ele já acha que é adulto. Eu falei, cadê meu beijo de boa noite? Toda noite, eu peço meu beijinho de boa noite para ele. Tá começando a ceder, já. Tá começando a ceder. Que legal. Ai, gente, a gente se apega no final do intercâmbio, é uma tristeza com as crianças, porque a gente se apega, acho que mais do que elas, até assim, né? Porque criança é aquela coisa, né? Mas a gente sente, assim, aquela coisinha, a gente convive com eles, a gente vê eles crescer, né? Durante um ano ali, eles evoluindo também, então é uma coisa que a gente acaba criando um relacionamento. Até mais que os pais, né? Porque a gente passa ali, grande parte do nosso intercâmbio, dividindo o nosso intercâmbio com as crianças, né? Então é muito legal ter esse relacionamento. Uma coisa muito legal é que eles me ajudam muito no alemão. E se eu falo alguma coisa errada, eles, não, Letícia, é isso aqui. Aí eles, não tô entendendo. É assim, me ajudam bastante, graças a Deus. Ai, que legal, que legal. É legal brincar de professor com eles, ainda mais nessa idade, assim. Ah, eles adoram ensinar, e adoram mostrar. E tem paciência também, né? Gostam de repetir, repetir, repetir. Criança adora repetir as coisas, né? Muito bom. E pra ti, assim, o que que tu achou de adaptação, assim? O que que pra ti foi mais complicado até agora? É... Rotina, o idioma, o clima, alimentação? Olha, engraçado, eu não sei se eu ainda é... Eu não tô sofrendo com nada. Eu não sei porquê. Eu tô amando tudo. Mas alimentação, pra mim, é que eu achei que eu ia sofrer muito, porque eu não vivo sem feijão. Eu ficava sofrendo sem feijão. Porque lá em São Paulo, não sei se é assim em todo o Brasil, mas tem que ter o arroz e feijão sempre. E eu comia... Era feijão com arroz, na verdade. Bastante feijão. É a base da alimentação do Brasil, né, gente? É, realmente. E aí... Mas eu tô conseguindo até sobreviver sem o feijão, como sempre um arrozinho, em alguma mistura. E então, com alimentação, tô me dando bem. Adaptação com o idioma. Também, às vezes, com certeza, a gente sofre, porque eu ainda não me sinto segura pra conseguir ser conversando com todo mundo. Com as crianças, eu já sou ploente, né? Que eu falo qualquer coisa. Mas na rua, é claro que dá aquele bloqueio, sabe? Mas é passo a passo. Eu tô aqui há três meses só, então tem muita coisa ainda pra desbloquear e aprender, né? Nossa, é verdade. E quer mais o clima? Minha cidade... Gente, tu chegou, tu chegou no alto inverno. Como é que foi isso? Tu não sentiu frio no inverno, aí não passou frio? Então, olha, é engraçado porque, assim, as casas aqui, elas sempre têm o aquecedor. Então, dentro de casa, eu não sinto frio. E eu tava doida pra conhecer a neve. Então, eu não senti frio. Eu tava doida pra conhecer a neve. Que legal. Mas a minha cidade, lá em São Paulo, ela é muito fria também. Então, não senti muito frio, não. Já tava acostumada um pouco, já. Sempre tá de bulsa, de frio. Então, ou então, porque eu tô deslumbrada com tudo, não tô assim, tô sem nada. Tô passando raiva com nada. Ai, que legal, gente. Não, e o inverno, realmente, né? Aquela coisa que a gente chega, assim, principalmente quem chega no inverno, né? Às vezes tem aquele impacto. Ai, meu Deus. E nos grupos, inclusive, né? Das cerejinhas lá do WhatsApp, seguido, falam, ah, indicação de roupa térmica, blusinha térmica, ah, tem que ir na Decathlon antes, né? No Brasil ainda pra vir, já, quem chega no inverno, gente. Eu nunca usei aqui roupa térmica. Roupa térmica, assim, eu faço calor quando eu uso, assim. Porque no dia a dia, a gente não passa frio, né? Eles estão, assim como a gente no Brasil tá preparado pro calor, né? Em qualquer lugar que tu vai, tem ar-condicionado, em coisas públicas, eu digo assim, né? Aqui eles estão preparados pro frio. Então, realmente, no dia a dia, é difícil, assim, realmente passar frio, né? Porque tu tá dentro de casa, tá o aquecedor ligado no inverno, né? E aí tu tá ali, tipo, né? Tá 20 graus, 22 graus, aí tu sai pra fora, tá, tu passa ali uns minutos, aí daqui a pouco tu já entra numa estação de trem, tu já entra numa padaria, tu já entra no colégio, no trabalho, e aí já também tem calefação, né? E aí, às vezes, é aquele tiro e bota casaco. Porque tu entra num lugar, às vezes é tão quente que tu não consegue ficar de casaco, né? Então, essa parte do dia a dia, realmente, assim, é, né? Todas as cerejinhas falam assim, não, chega aqui, não é aquele frio, assim, meu Deus, né? É claro, se a gente vai passar horas fora, caminhando, né? Tu vai caminhar nas montanhas, aí sim, aí tem que usar roupa térmica, mas pro dia a dia, eu acho super tranquilo, assim, a questão do inverno, né? Eu tava pensando aqui, o único desafio que eu tô tendo, na verdade, é de fazer novas amizades. Aqui, é bem complicado, as alemãs, tanto as mulheres, quanto os homens, é mais fechados, então, é bem complicado de... A gente no Brasil faz amizade com uma pessoa na fila do mercado, na academia, era super fácil eu conseguir fazer uma amizade, aqui é bem mais difícil, né? Eu tenho as minhas amigas, só que elas são brasileiras, então, assim, é bom também, porque eu me sinto em casa, só que a questão de querer melhorar o alemão, é mais difícil, porque a amizade alemã aqui é bem complicada. É, gente, isso demora, assim, eu acho que, na verdade, saiu do Brasil, isso acontece, porque a gente acha que não existe povo mais amigável e caloroso, nesse sentido, do que o brasileiro, né? Gente, brasileiro é fazer assim, já sai conversando com todo mundo e se dá com todo mundo, né? E na Europa, em geral, eu acho que é um pouco assim, né? Mas, é realmente difícil, assim, pros alemães, por exemplo, pela minha experiência, assim, é difícil, tem aquela barreira, eu acho, sabe? Demora muito pra gente conseguir quebrar a barreira deles, o que o brasileiro já nem tem barreira, eles têm uma barreira e é difícil. Depois que a gente ultrapassa a barreira, aí é assim, amigo que tu pode morrer pela pessoa, sabe? Amigo pro resto da vida. Mas essa barreira, gente, demora. É complicado de conseguir quebrar aquela barreira da amizade, assim, é bem mais difícil, com certeza. É um desafio muito interessante, né? É realmente um... É difícil de se adaptar nesse sentido, né? Com certeza, que mais aqui. É... Da adaptação, eu acho que era isso, né? E a rotina? Como é que foi a questão da rotina, assim, com as crianças? A rotina com a família, ela é muito boa em questão de horário, porque normalmente, eu... Meu horário é sempre, das duas às oito. É bem difícil de mudar. É claro que vai mudando um pouquinho cada tarefa. Tem dia que eu busco o bebê, tem dia que eu busco a menina. Então, isso vai mudando a cada dia, só que o horário é fixo. Então, das duas às oito, a gente sempre faz o horário de trabalho, sabe? E a família, realmente, assim, não tem exatamente um esquedo mensal ou semanal. Claro que, às vezes, a mãe manda para mim, mas pode haver alguma mudança, mas sempre dentro do meu horário de trabalho. Então, é bem tranquilo. E é muito legal isso, assim, de ter fixo, né? Porque a gente também consegue se programar, né? Aquela coisa. Porque, às vezes, isso é uma dica. A pessoa, a família diz que é flexível ou pede flexibilidade. Gente, isso é só uma vantagem para a família, para o pé nunca é, né? É sempre sinônimo de tu nunca consegue te programar quando tu quer viajar ou quando tu quer sair ou, né, quando tem as tuas coisas. Então, ter, ter, assim, a programação mais fixa já combinadinho com a família, assim, é muito bom. Sim, muito bom. Letícia, para a gente começar a finalizar, que já está quase uma hora de live, uma dica que tu tem, então, para dar, assim, para o pessoal que está chegando agora nesse mundo de au pair e está pensando em começar a pesquisar sobre a Alemanha. Qual é a dica, assim, que tu pode dar para o pessoal? Bom, a dica que eu tenho até falado durante a live toda é faça umas coisas no tempo, organizado, que tudo no tempo certo vai acontecer. Gente, não tenta fazer na correria, faça tudo no tempo certo, dá uma atenção no perfil de vocês, na criação do texto, tenham criatividade, imaginação, porque vocês vão conseguir fazer um texto bem legal e interessante para a família, porque eu acho que é isso que, a princípio, que ganha a família de vocês, né? é no texto, é vocês conversando com eles, então vai se preparando, não tem problema se você está pensando em daqui dois anos, daqui um ano, se prepara, e aí você pode já fechar a mentoria e você vai se preparando com o tempo, não tem problema. Muito bom, isso é uma dica muito legal, porque eu sempre falo, gente, a maioria das últimas turmas já está se preparando para 2024, 2025, tá? Então, é aquela coisa, gente, urgência, qualquer coisa na urgência tende a dar errado, tá? Então, quem quer urgência, acalma o coração, respira fundo e faz a coisa certinha, gente, não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe atalho, então façam, escutem o que a Letícia está falando, porque realmente a coisa funciona e começa a dar certo. Sim. Se eu tivesse fechado, desculpa, se eu tivesse fechado com a primeira família que mandou o contrato para mim, eu não sei nem como é que eu estaria hoje. Então, tem que fazer tudo bem calmo, sabe? Que aí, no momento certo, a família boa vai chegar para você e hoje, graças a Deus, assim, eu estou muito feliz com a família que eu tenho. Muito bom, muito bom. E Lê, conta um pouquinho, então, para a gente finalizar da experiência que tu teve com a mentoria. Conta um pouquinho para nós, assim, o que tu pode falar. Mentoria, mentoria foi, assim, quando eu vi, eu falei, vou fechar, não adianta. Já foi a primeira coisa, ok, é isso que eu quero. Porque eu já tinha perdido muito dinheiro, eu falei, não importa qual seja o valor, eu vou fechar, porque é importante para mim, eu quero esse esclarecimento. E a mentoria que eu achei muito interessante é que você, independente do país, inclusive, eu já tinha a Alemanha pronta, né, que eu já sabia que eu queria a Alemanha, mas mesmo assim, eu assisti todos os vídeos de todos os países, porque ela é maravilhosa, detalha tudo, de todos os países, para a gente ter certeza se é isso mesmo que a gente quer. É claro que eu pensei, meu Deus, e agora tem que pegar a opção A, B, C e D? Mas eu não sei o que eu quero. Foi. Mas, assim, muito obrigada por todo o auxílio que você deu, com certeza, ajudou muito, muito, porque eu estava às cegas, eu nem sabia que existia um au pair na Alemanha, na Europa, e você auxiliou muito. Todos os vídeos são bem explicativos, detalhados, e mesmo se a gente tem alguma dúvida, você sempre esteve, assim, a prontidão mesmo para responder a gente. Nos momentos de desespero, você me respondeu. Então, independente de quantas cerejinhas, de quantas cerejas você tem, você sempre atende a gente com muita atenção. Então, eu amei, eu sou muito grata pela mentoria, dependente de tudo. Nossa, graças a Deus que eu encontrei esse perfil e que deu tudo certo para mim. E, assim, da mentoria, ela é completa, completa. Ela te ajuda a você escolher o seu país até você ficar o pós ao pé ou então até, infelizmente, se acontecer, um rematch. Então, eu espero não precisar disso, mas se eu precisar... Mas se precisar, estamos juntos. Se precisar trocar de família, o rematch está aí para isso. Exato. E se eu precisar, eu sei que eu tenho lá na mentoria salva, eu posso ir lá, recorrer lá, tirar minhas dúvidas, que eu sei que vai estar tudo por lá. Muito bom. Fico muito feliz de poder fazer parte um pouquinho da tua jornada, do teu intercâmbio. Com certeza. E sempre, né, gente, estou louca para te conhecer pessoalmente. Ela já está convidada para vir aqui em Munique, é só combinar. Estou aqui em Munique, posso receber, tenho um caute. Só faz, dia 1º de maio, estarei aí. Perfeito, muito bom, muito bom. Estou louca para te conhecer pessoalmente, então, poder te dar um abraço, então, também. Muito, muito legal. Amei a live. Gente, um recadinho aqui que eu sempre, né, eu tento lembrar aqui que está anotado. A minissérie, gente, eu estou falando aqui com a Letícia hoje, só que lá atrás, ela só está aqui hoje, agora conversando comigo, porque lá atrás ela assistiu a minissérie, certo? Com o preparatório, com os três episódios, tudo bonitinho, e aí começou a jornada dela, então, tá? Se vocês querem estar aqui daqui a pouco, daqui a um ano, conversando comigo, precisa assistir a minissérie. É obrigatório para tentar entrar no meu dia. Eu acordava às seis e meia da manhã para assistir as lives, tudo bonitinho. Muito bom. Muito bom. Certo? Amei conversar contigo, amei, amei. E a gente se vê, então, aí, pela Alemanha ou pela Europa. Com certeza, Jaque. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, Tchau,